olá olá pessoal beleza seja bem-vindos novamente aqui no canal vídeo legal vou mostrar para você hoje nós vamos falar sobre três inteligências artificiais que são são de graça tá e que você com certeza vai gostar e precisa ter aí a partir de hoje começar a utilizar aí aí beleza então vamos lá após a vinheta antes eu quero só fazer um convite para você aqui clica aqui no botão vermelho logo abaixo inscreva-se se inscreve aqui para você ficar por dentro tudo sobre inteligência artificial renda extra marketing digital tenho certeza que algum desses assuntos aqui você tem interesse e com certeza vai aprender alguma coisa após a vinheta vamos lá então direto para o primeiro site primeira ferramenta de inteligência artificial muito bem muito bem olha só chegando a hora aqui aqui já quero mostrar a primeira site o meu primeiro site inteligência artificial é esse aqui ó leonardo.ie tá com ele você vai ter imagens olha esses tipos de imagem aqui tem as versões betas aqui já que é tipo uma versão real aqui foto meio que real olha essa aqui ó olha essas aqui e olha as fotos legais mais que você pode ter agora aqui né utilizando aqui ó imagens ó tudo com inteligência artificial tá então esse é um site aqui ó cada vez tá evoluindo cada vez mais e tem fotos extraordinária tá são fotos extraordinárias que você simplesmente coloca um ponto de comando escreve aqui e ele cria a imagem que o que você deseja você deseja tá então essa aqui foi a primeira imagem primeiro site digo tá de inteligência artificial e vamos lá para o segundo e essa aqui a segunda ferramenta pessoal é uma ferramenta extraordinária que atome.app você consegue colocar aqui o texto você coloca aqui o que você deseja e ele cria exatamente que a imagem você pode estar criando qualquer coisa aqui ó por exemplo aqui ó vou colocar aqui ó crie um e-book com sete dicas para melhorar melhorar a saúde dar um enter e olha o que ele vai fazer olha essa ferramenta aqui top que aí como ela funciona o tome app.com aqui ó tá é um site muito legal segunda inteligência artificial aqui ó já vai tá criando aqui ó estabelecendo metas realistas acompanhando o seu processo olha aí ó olha aí com imagens tá com imagens de tudo isso aqui ó e yoga reflexão escurida ele tá montando ainda aqui ó olha que legal tá que é só um exemplo do que ele pode fazer e você pode fazer muitas outras coisas com certeza com essa ferramenta aqui tá como eu falei tem muitas coisas aqui você pode editar você pode tá colocando voz é cara é muita coisa que essa ferramenta aqui faz tá clica em criar sempre que você criar quer criar uma imagem aqui ó aqui ó create imagem dá para fazer upload ó criar uma imagem urso ursinho dá um enter aí vamos ver o que ele faz aqui ó olha só é inteligência artificial cada vez e ela cada vez melhorando cada vez mais né isso as funcionalidades tudo mais né aí tem que clicar em criar né aí ó esqueci de criar clicar aqui em criar né create que tá aqui ó olha aqui ó olha aí as imagens linhas ele cria imagem também olha que legal gente essa aqui foi a segunda ferramenta que faz muita coisa aí você tem que salvar aí nos seus favoritos aí tá lá para a terceira ferramenta é muito bem pessoal estamos aqui no terceiro site 3 terceira plataforma que é o estúdio id.com tá esse que também é um dos sites que com certeza você vai salvar aí nos seus favoritos você vai fazer bem você vai fazer bem exatamente isso aqui ó você vai vir aqui ó e vai colocar aqui ó estúdio é estúdio criação personagem eu vou colocar assim para mim aí ó sites importantes tá você vai vir aqui para que que serve isso aqui isso que vai criar para ti um avatar falante tá eu posso até editar aqui porque é criação não é vou tirar aqui ó isso aqui eu sei que não interessa para o vídeo mas criação o avatar e antes que eu me esqueça tá agora beleza vou mostrar para você acessa o site é bem simplesinho você vem aqui em criar um vídeo tá quer criar um vídeo você vai colocar uma foto clicando aqui ó adiciona uma foto tua como eu fiz aqui o melhor e se você quiser colocar ela com fundo transparente eu coloquei aqui para não perder muito tempo no vídeo aqui coloquei uma foto minha qualquer que eu peguei agora aqui você vai colocar o teu texto aqui escreve o que você deseja que o seu avatar fale coloca aqui aqui você vem e não esquece de colocar aqui ó o brasil tá então coloca aqui o brasil escolha voz que você quer você pode escolher a voz né no caso escolhi aqui qualquer escolhe uma aqui colocou o texto aqui clica em generar vídeo generate vídeo é que ele vai criar aí para você clicou aqui pessoal beleza ele já vai vim aqui ó envia aqui ó nos vídeos aqui ó criados e olha só o resultado depois destas dicas se inscreva no canal e ative as notificações valeu galera é isso aí ó é assim que fica aí você consegue criar o teu avatar falante de uma forma muito simples olha aí você viu que legal então deixei para você aqui três dicas três sites bem bacana que você vai colocar com certeza aí nos seus favoritos muito bem muito bem pessoal espero que você tenha gostado desse vídeo tenha gostado dessas ferramentas que eu trouxe para você próximos vídeos vou trazer mais vou trazer as cinco ferramentas mais legais as sete ferramentas também então se inscreve aqui no canal para você não perder os próximos vídeos que vem por aí tá grande abraço até o próximo vídeo tchau tchau